Boa tarde a todos, é fato que o Tite volta a utilizar o mesmo esquema que utilizou no jogo contra a Ponte Preta, na vitória jogando em casa com dois volantes, o Guilherme mais centralizado tentando buscar nele o poder de armação da equipe que funcionou principalmente no segundo tempo. O esporte aqui em casa no primeiro tempo foi para cima, tentou ser mais incisivo, tentou decidir, foi bem no começo mesmo, ali parecia que o esporte iria para cima o tempo todo, mas o Corinthians tem uma qualidade técnica diferenciada na armação das jogadas, um passe do Guilherme aí para o Marquinhos Gabriel, uma boa defesa do Magrão. Então, nisso do esporte buscar o gol, de jogar muito bola para a área, de ter muitos escanteios a seu favor, se comportou bem por esse lado a defesa do Corinthians, que conseguia aguentar a pressão até no segundo tempo usar muito da qualidade técnica para decidir o jogo. E a gente vai vendo aí que o Magrão fez defesa importante, o Walter ali fez uma defesa importante, já tinha tomado uma bola na trave, nós vamos ver nesse lance de novo uma grande defesa do Walter na cabeçada do Diego Souza, enfim. Eu não sei, Belete, se no primeiro tempo o esporte, por ter sido mais intenso, mais forte do que o Corinthians, se ele não se desgastou mais do que o Corinthians, porque a sensação que eu tive é que no segundo tempo o esporte não tinha fisicamente condições de acompanhar o ritmo. É uma das qualidades do Corinthians, manter uma regularidade de intensidade durante os 90 minutos, o esporte não conseguiu, você falou tudo, no primeiro tempo conseguiu, além da aposta de bola ser incisivo, jogadas em velocidade, de ultrapassagem, a gente está acompanhando aí mais uma defesa do Magrão. Impressionante, né? Saiu muito bem na bola, fechou muito bem o ângulo. Guilherme jogando bem, hoje de novo, né? Com toques de qualidade, o Guilherme, tem esse diferencial, o negócio é manter isso no alto nível durante mais tempo. E a gente está vendo, Belete, até as imagens do segundo tempo, praticamente só o Corinthians atacou e criou chances, né? O esporte no segundo tempo foi muito pouco efetivo, né? O esporte ficava com a posse de bola no campo de ataque, tentando tocar para achar uma brecha na defesa do Corinthians. Assim, no contra-ataque, como a gente está acompanhando agora, o Corinthians era mais incisivo. Nós vimos aí o primeiro gol do Luca, que foi marcado aos 24 minutos, uma bola colocada praticamente com a mão ali pelo Giovanni Augusto, né? Ele levanta a cabeça, ele procura, ele bate a bola ali para o Luca cabecear. O Luca tinha acabado de entrar no gol do Luciano, o que demonstra que o Tizzi está procurando esse camisa 9 aí, né? Um movimento técnico dos dois muito bom, né? Para cruzar a bola e para definir a jogada. E aí o golaço do Marquinhos Gabriel, que é um negócio inacreditável, a forma como ele pega na bola. E de novo, um passo do Guilherme. Cheguei a dizer até no final da transmissão, o Guilherme participou de praticamente todos os momentos importantes do Corinthians. A única exceção foi o primeiro gol, que o cruzamento é do Giovanni Augusto, mas praticamente todos os momentos importantes do Corinthians no ataque, teve a participação do Guilherme. Quem toca é para o Giovanni ou o Guilherme nesse jogado do primeiro gol. É quem abre a jogada, né? Ele tem uma visão de jogo diferenciada mesmo. O negócio da execução é que precisa manter essa regularidade positiva, né? E aparentemente essa mudança de esquema, né? Se teve um favorecimento até aqui, foi o despertar do jogo do Guilherme, né? Porque aparentemente essa coisa dele não precisava voltar tanto para marcar, como ele tinha obrigação no outro esquema, né? Dá a ele a condição de...